Hoje vamos fazer uma parada diferente aqui no Anime Adventures porque eu vou fazer tudo que a roleta mandar Basicamente isso, eu tenho aqui umas opções que eu vou ser bem sincero pra vocês É meio macabras, mas faz parte que é onde a gente pode estar conseguindo gastar todas as nossas gemas Pegar o Armin, porque eu não tenho ele ainda, o pior mítico do jogo Gastar 500 gemas ou deletar um mítico Interessante isso, hein? Deletar um mítico, né? Deletar um mítico não é muito bacana Então eu vou estar escolhendo aqui e fazendo o que essa roletinha mandar pra gente, cara Eu sinceramente estou com um pouco de medo, porque eu não queria, tipo assim, pegar um Armin Estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer Parece pegadinha, mas não é, mano? A gente vai ter que pegar o Armin, cara Ah, não, mano! É a mesma coisa que jogar a gema fora Tá, eu vou ter que fazer o seguinte, cara Eu vou ter que esperar o Armin vir aqui na roleta Na roleta, né? Nesse caso, no banner Quando ele vir no banner, eu vou ter que estar pegando ele Nossa, tomara que eu pegue ele, tipo, com meus tickets aqui, cara Eu tenho seis tickets Tomara que eu pegue ele com meus tickets, cara Nossa senhora, velho E eu não tenho ele, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, ó, todos meus místicos Eu não tenho o Armin, cara Então realmente eu vou ter que estar pegando ele Tá, então quando ele aparecer aqui no banner, eu vou estar pegando ele Finalmente, Otaku, então chegou aqui a hora da gente pegar o homem, tá? Eu vou até usar minha poção aqui, mano Demorou, mano, desde o dia 19 do 8, cara Ele não estava vindo e ele finalmente apareceu Então vamos estar rodando nossos tickets aqui primeiro, né, velho? E torcer aí pra gente estar pegando ele no ticket, né, cara? Ai, eu não sei porque eu estou fazendo isso Gente, ó! Nem fer... Eu amo isso! Nem ferrando, mano Eu gostei de ticket E peguei o homem, tá? A potência Cara, eu jurava que eu ia, tipo, gastar todas as minhas gemas Ah, vamos aqui nesse desafio Um desafio tranquilo Vamos ver como é que é o homem em ação Eu juro por Deus, eu nunca vi esse boneco Juro por Deus, eu nunca vi esse boneco, gente Nunca... Desada, eu nunca vi esse boneco Nunca vi ninguém usando esse boneco Não faço a mínima ideia Ou eu já vi uma vez Eu não sei Eu não lembro Mas na minha cabeça eu nunca vi, tá? Eu nunca vi Mas enfim Promessa tá paga, pelo menos, tá? Será que a roleta vai me trollar no próximo vídeo? Espero que não Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Eu vou pôr esse bonecão aqui É 5 mil pra pôr esse boneco? Agora eu entendi O problema dele não é nem tanto Mano? 5 mil? Que isso? Muito caro Será que eu vou conseguir pôr esse boneco? Será que eu vou... Será que eu vou conseguir... Tá, vamos aqui tentar colocar esse boneco, mano Cara, 5 mil, o que que é isso? É muito caro 5 mil Acho que é o boneco mais caro Não, tem o Eren Né, que é o boneco mais caro pra acetar Mas 5 mil? Tá maluco? Isso aqui não existe Tá amarrado? Tá louco? Não, tá louco Mas imagine quando vem o Evolve desse boneco Cara, eu acho que vai ser potente Quando vem o Evolve desse boneco Porque ele não tem Evolve ainda Pode ser que venha, não? Será que ele vai ser assim horrível pra sempre? Eu acho que não, hein O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Deus Armin apenas, tá? O melhor boneco desse jogo 5 mil pra tá colocando esse boneco Ó, mas olha o alcance dele Full away aqui, ó Potente Olha isso aqui Ó Olha isso aqui Olha a potência desse boneco Pelo amor de Deus Vocês falam que ele é ruim? É que vocês não estão ligados Isso aqui é pra você pegar top global É apenas os mais potentes que conseguem isso Tá louco, mano Então vamos fazer aqui o primeiro e único showcase Desse boneco Que ninguém tem Ninguém é maluco igual eu Tá, eu tinha que pôr algum boneco aqui, né, velho? Pra segurar Eu não sei Ah, não Acho que por enquanto aqui Se eu opar os meus cavalinhos Eles já dão conta Eu vou tá pondo o homem aqui Eu vou tá colocando o homem aqui Bem aqui, ó Bem aqui, ó O bicho vai combo Uau E bal Bem aqui Ó, vai ser bem aqui, ó Bem aqui, ó É o meta Tá, é o meta Esse é o meta Bem aqui, ó Tome Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o homem vindo Ó Ó Ó Ó É tão bom que bugou Meu Deus Eu tô coringando Gente, socorro Eu preciso de ajuda Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, acho que aqui vai dar conta Deixa eu ver Tá, tranquilo Beleza Meu Jesus, mano Que é isso, cara Ok, ok Acho que eu vou pôr mais um aqui Tá no EV9 ainda Não, tá tudo sobre Tranquilo Ó Daqui a pouco Vou poder usar tiro Ah, mano Tão reclamando do boneco aí Boneco roubado Melhor boneco do jogo Tá Melhor boneco do jogo Vou upar ele aqui, mano Vocês vão ver Pelo amor de Deus Porra Boneco roubadíssimo Roubadíssimo Fazendo história aqui, cara Para de ser canalhas O boneco tá fazendo história aqui no jogo Tá História História Isso aqui é história Tá Próximo upgrade 4 mil de dano Ó, já vou usar ele aqui de novo Toma Chama Ó Veio Boom Transformou Toma Aí, ó Ai Nossa senhora E é todo torto ainda por cima O boneco é perfeito Tá O boneco é perfeito Oh my god, mano Olha isso, cara Ok, ok, ok Mas tá tudo tranquilo, gurizada Tá tudo tranquilo Vamos dar mais um up nele aqui Ah Já tá indo pra 6k de dano Ah, pelo amor de Deus Esse boneco aqui é meta Se não for meta, eu tô louco Se não for meta, eu tô louco Eu tô muito louco Tô muito louco Se isso aqui não for meta Eu quero upar o Urahara, mano Vou upar o Urahara aqui agora Porque eu vou usar a habilidade Urahara Ele vai diminuir 20% Vai aumentar o alc... Não, vai diminuir 10% O causal dele vai aumentar em 20% O alcance dele Aí ele vai virar coisa louca, tá? Coisa linda Isso aqui é... Isso aqui é, pelo amor de Deus Isso aqui é... Isso aqui é... É, olhar pros bichos e... Tchau Não tem como, mano Isso aqui é doideira demais Esse boneco aqui Cadê meu boneco? Ah, tá aqui Ele tá aqui, tá tudo tranquilo Tudo subiu o controle Ó, dá pra usar de novo ele aqui, ó Toma, chama Ah, mas eu tenho que usar Quando o monstro chegar, né? Se eu usar ele assim Não faz muito sentido Ele vai perder a potência dele Ah, eu acho que... Esse jogo, ele não é muito bom com os titãs, né? Porque ó o Eren aí, né? O Eren fundador É meio esquisito Mas é muito feio esse titã, cara Tudo bem Quem somos nós pra falar, né? Do titã do Eren, né? Pelo amor de Deus Tá, então tá aqui, beleza Ele tá upado Agora a gente vai fazer o seguinte Vou pôr aqui Esse bonecão, né? O Eren Vou upar o Eren E agora eu vou tentar upar ele, tá? Vou tentar upar ele mais uma vez Beleza? E aí a gente vai usar o boneco Daquele jeito Usar o bonecão E ver o que vai acontecer Será que o alcance dele não vai aumentar, não? Ah, ele tem 29 só Agora que eu vi Ele não aumenta mais Injusto, não? Diminui o codal pouca coisa Aumenta o dano Acho que os ADM estavam meio loucos Quando fizeram esse boneco Acho que ele estava meio surtado Vocês não acham que ele estava meio surtado? Olha, eu desconfio que ele estava meio surtado Eu desconfio que ele estava meio surtado Mas tudo bem Faz parte Vamos aqui mais um purgate 10 mil de dano Olha a potência desse boneco E nem cheguei no purgate máximo, tá? O purgate máximo é infinito Aí não tem um boneco ainda 12K500 Calmou Segurou Mais um pouquinho Não estamos no purgate máximo ainda Mas já já A gente vai pôr ele no máximo Aí vocês vão ver a verdadeira Potência E única Desse boneco, tá? Potência Verdadeira E única Será que ele vai ter mais o purgate? Será que ele vai soltar o 3? Por que eu estou achando que ele só vai até aqui? Não, ele tem mais Tem mais Calmou Tá? O boneco não é pouca coisa não Será que a gente vai conseguir Dar mais um purgate dele ainda? Meu Deus Que boneco caro Meu Deus do céu, velho Eu não acho nada de bom nesse boneco O Armin Eu estou tentando te ajudar Me ajuda aí Pelo amor de Deus Me ajuda aí, boneco Estou tentando te ajudar Você tenta me ajudar aí Tá meio difícil Você não está conseguindo me ajudar muito, não? Eu não gastei nem metade do dinheiro Para o pau O Urahara E o Urahara já dá mais dano que ele Dá quase mais dano que ele, vai Tá dando mais dano Ai, Deus, socorro, me ajuda Calma 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 Ah, por pouca coisa Não, vou vender isso aqui Pelo amor de Deus Aí, ó, máximo Agora a verdadeira potência Aí, ó Armin 15 mil de dano 45 de codal 35 de alcance Se isso aqui não é potência Eu estou louco Ai, Deus, socorro, me ajuda Mas está aí, né, gente? Está pago Tá? Promessa está paga A Ruleto escolheu Armin A gente foi atrás dele, não é mesmo? Pegamos ele aí no ticket Graças a Deus Muito obrigado Bom senhor E a gente se vê no próximo E deixem nos comentários Que vocês querem que eu coloque aí na roleta Mano, nessa roleta O que a roleta cair A gente tem que fazer Beleza? Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço para vocês aí Porque eu vou nessa Falou O que a roleta cair